Olá pessoal, hoje vamos passear na Cornish Street, em Doha, no Qatar. Ali estão muitos dos principais pontos turísticos. Essa Cornish caminha pera na praia, então você vai ver o mar da Arábia, você vai passar pelo museu de Doha, pelos estádios, pela City Hall, onde tem aqueles prédios maravilhosos. Por sinal, minha mulher que linda. E você vê, mas só que você vai passar lá em pleno verano que você quase não vai ver ninguém no mar, na areia. Nesses dias que gravamos, estava entre 42 e 45 graus, quando eu bati essas fotos. E isso insuportável. Muitas delas eu bati às 5 da manhã, porque estava em torno de 35, 36 graus. A ostra, que é o principal símbolo, o Qatar, era a economia. E aí você tem muita coisa, muita. É bem legal quando você olha essas palmeiras, na verdade elas são de ferro e elas são iluminação. Então nós acompanham toda a Avenida Cornish. O aquário, muito interessante também, apesar de eu não ter entrado nele. Nós acabamos fazendo vários passeios aqui de carro. Aí você para, bate umas fotos, filme um pouco e volta para o carro. O símbolo da Copa, numa ilha colocada artificialmente criada. E você ainda tem muita coisa da Copa que ficou, né? O mascote, a Praça das Bandeiras. Tudo isso dentro de parques irrigados. Você tem água gelada, ar condicionado que vem do frio. Enfim, é um país que vale a pena conhecer. Porém, o calor e tudo, ele pode te atrapalhar muito. Então se hidrate, tome conta. Mas é um país muito bonito de conhecer. É... Ficamos quatro dias, valeu bastante a pena. E estamos assim, muito calor, mal, muito quente. Nunca pegamos uma temperatura tão alta. Fiquei bem posicionado. Não achei um país caro de viver. Nem de passear, nada. Mas ele tem esses desconfortos. Por exemplo, aqui é o calor. No Brasil é insegurança. Como todo lugar do mundo tem. Vale muito a pena. Shoppings maravilhosos. Prédios moderníssimos. Mas sem esquecer o passado, né? Aqui entramos no The Pier. E voltando mais uma vez dirigindo. Avenidas longas, abertas. Barcos do passado, barcos do futuro. Tudo ali. O antigo e o novo convivem o tempo todo. Uma coisa muito bela, muito legal de você fazer. E essa cor do mar que é fenomenal. E pra ir encerrando o vídeo, né? Pelos nossos rostos dá pra ver o nosso grau de felicidade. Porém, difícil aguentar o calor. Vejo você no próximo. Dá o seu joinha, curte e compartilha.